Um grupo de 16 cantores, entre pais e alunos, integrantes do coro do Colégio Marista Rock, participa amanhã do Festival Paraibano de Coros, em João Pessoa. Os cantores se apresentam sob a regência da professora e maestrina Vânia Frank, com arranjo musical do professor Jefferson Machado e participação de Leandro Ramos, na gaita, com um repertório absolutamente gaúcho. Realizado desde 2003, sob a coordenação do maestro Eduardo Nóbrega, o Festival Paraibano de Coros é de caráter não competitivo e objetivo estimular e difundir a arte do canto coral no Brasil, além de incentivar o aprimoramento técnico dos coros e promover o intercâmbio cultural entre a comunidade e os grupos participantes. Legenda Adriana Zanotto